Olá, estamos em Atenas, na Grécia, com a Betano.pt e viemos assistir ao grande jogo do campeonato Olimpiakos PAOC, mas antes fomos falar com os treinadores portugueses Abel Ferreira e Pedro Martins. Olá Pedro, boa tarde. Por poucas palavras, como é que descrevo o Olimpiakos? O que é que o Olimpiakos tem de especial? Paixão, inspiração e história. O próprio slogan e a própria figura do clube faz a demonstração disso, o que é a Grécia, nos tempos antigos e nos tempos modernos. E portanto, há também aqui muito de paixão de Olimpiakos. É a sua segunda época na Grécia? Já sabe falar gringo? Tenho algumas, tenho muitas dificuldades, percebo várias coisas, mas tenho algumas dificuldades, como é evidente. Não é fácil, esta língua de facto é muito, muito complicada. Eu não percebo nada. Consegue-me dizer uma palavra em grego? Boa sorte, Calipti Guia. Como? Calipti Guia. Calipti Guia, Calipti Guia. Disse bem. Como é que fala com os teus jogadores? Em inglês, tem um tradutor? Algumas palavras em grego, muito inglês, francês, espanhol, também temos espanhóis, temos brasileiros, portanto é a nossa língua. Há cerca de 6, 7 jogadores que falam a nossa língua e depois temos gregos, alguns deles também falam inglês, o que facilita. Mas a grande base da nossa comunicação é o inglês. Portanto, o que der jeito de falar, nós falamos. Fala-se tudo. É verdade. É português. Constante, é constante. Um turista português em Atenas. Quais são os 5 locais que nós devemos visitar? Ah, isso é complicado. Atenas, Praça Sintagma, as portas da cidade, é importante. Acrópole é o local número 1. Enfim, há aqui vários locais. Convido também a visitar locais como Míconos ou Santorino. São ilhas, de facto, fantásticas, paradisíacas. Mas escolheria as portas da cidade e a Acrópole como, de facto, os grandes baluardos da cidade de Atenas. Eu gosto também, as paisagens do Meira Mar são fantásticas, mas, de facto, gosto de ter uma boa visão da Acrópole. Devo dizer que ainda não foi propriamente à Acrópole, mas tudo. Porquê? Foi ao museu, ainda não foi lá acima, porque ainda não tive grande disponibilidade. E devo dizer que também tem um ou dois restaurantes muito bonitos e que nós conseguimos ter uma imagem fantástica sobre a Acrópole. Nesse aspecto, prefiro vê-la dessa forma. O Natal está a chegar. O que é que desejava no sapatinho? Tenho olimpíacos na frente do campeonato, como é evidente, e que conseguisse atingir a Liga Europa, que é o nosso objetivo daqui para a frente, em termos de competições europeias. Isso era excelente, era isso. Muita saúde, como é evidente, continuar a ter saúde para mim e para os meus familiares. E que continuo-me a divertir, como tenho feito até aqui. Nós esperávamos outra coisa, muito bem. Uma mensagem para os portugueses, só para finalizar aqui. Estamos a chegar ao Natal e ao Novo Ano. Para eles, um bom Natal. Estou sempre a acompanhar, a grande parte da televisão está sempre a falar em português, como é evidente. Um bom Natal para todos os portugueses, um bom ano e que o próximo ano seja melhor do que este. E vai ser. Obrigada. Obrigada, Pedro. Obrigada. Como é que está a ser a aventura no Pauque? É fantástica. Um grande desafio, um grande clube, grandes ambições. Portanto, tudo positivo. É uma massa associativa inacreditável, aquilo que eu chamo de futebol em estado puro. Sem filtros, sem maquiagem. Fantástico. O Pauque é campeão. Acha que isso acrescenta realmente aqui mais pressão ao clube, a si, aos jogadores? A minha forma de ver e de estar é muito simples. É dar o melhor de mim. Sabemos que fomos campeões. É um dos objetivos continuar a ser campeão, rivalidar o título. Mas para isso precisamos de passo a passo, o próximo jogo, o próximo treino, estar focados nas nossas tarefas e depois no final logo vemos o lugar que nos toca. Esse é o nosso objetivo. Mas como disse, esse é o nosso grande objetivo. Essa é a nossa meta. Temos os nossos objetivos curtos, que são os nossos jogos domingo após domingo. Eu não gosto muito de pensar na meta porque primeiro temos que passar por estes obstáculos. e acredito que jogo após jogo, sendo consistentes e fiéis à nossa identidade, que no final, acredito que o final vai ser feliz. Mas como disse, o grande foco é no próximo jogo e isso é que é o mais importante. Agora uma pergunta aqui mais descontraída. Como é que está esse grego? Para ser muito sincero, é uma língua extremamente difícil. É um bocadinho, em termos dos verbos, é muito parecido com o português. É palavras para tudo. A forma que eu comunico com os jogadores é pelo inglês. Mas acredito, conheço muitas palavras, mas é difícil ligar uma frase inteira. Mas acredito aos pouquinhos que vou melhorando. Salónica ou Atenas? O que é que acha? O que é que prefere? Ah, logicamente Salónica. Eu tive a primeira vez que eu cheguei aqui, tive a oportunidade de conhecer a cidade. Eu sou do Porto, é uma cidade muito parecida, porque tem o oceano muito próximo, tem ali a zona... é muito similar, as pessoas igual, são pessoas muito quentes, pessoas trabalhadoras, simpáticas, que estão sempre prontas para ajudar. É verdade que há algumas horas de distância, mas há muita semelhança naquilo que são os valores dos dois países. Para descrever Salónica, aos portugueses que não conhecem, como é que descreveria assim, em curtas palavras? Não, como disse, em termos de parecenças, porque eu sei que vocês estão a trabalhar neste momento para Portugal, é muito parecido com o Porto. Onde todas as pessoas te conhecem, onde todas as pessoas são simpáticas, onde as pessoas te cumprimentam no elevador, onde as pessoas te querem ajudar. Portanto, esta fase de adaptação à parte social foi fácil, foi simples. A vida social é muito parecida, as pessoas são muito parecidas, os valores são muito parecidos. Olhando para a comida também é muito boa, o Porto come-se muito bem aqui também. Tenho que ter algum cuidado com a comida, porque de facto aqui é muito bom, é muito bom o peixe, a carne, as saladas que fazem, que são incríveis. Mas, como disse, o meu foco é vir para a Grécia para trabalhar, vir para a Grécia para me desafiar, vir para a Grécia para ganhar, vir para a Grécia para continuar a crescer, e nada melhor do que um grande clube como o Pauca. Uma mensagem de Natal, já que estamos aqui a aproximar-nos de Natal. Uma coisa, o que é que gostaria de receber aqui no sapatinho, e uma mensagem para os portugueses que nos estão a ver? Eu, pessoalmente, o que eu peço, eu digo isto aos meus jogadores várias vezes, agradeço todos os dias quando me levanto e quando me deito pela vida que tenho, pela sorte que tenho, e a única coisa que desejo individualmente é ter saúde. Depois, para os nossos portugueses, seguramente que nos estão lá a ver, desejo que passem o Natal com as pessoas de quem mais gostam, e vou procurar fazer o mesmo também, desfrutar da vida com intensidade, com estes momentos, e normalmente no Natal é o momento em que tu tens a oportunidade de estar mais junto da família, é isso que eu desejo, um Feliz Natal junto de quem vocês mais gostam. O jogo começa agora. Estamos no estádio do Olimpiakos e assim acabou a nossa aventura. Foi um jogo com emoções ao rubro entre o Olimpiakos e o SPAOC. Não te esqueças, aposta em betano.pt e segue-nos nas redes sociais do eSports. Olimpiakos e olimpiakos e olimpiakos e olimpiakos.